Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar E aí, galera! Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra... Eu quero ver a voz bem alta da galera, vem! Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário E fez, e faz o mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Eu quero ver o astro lá em cima, hein! Simbora, vem! Deixa a chave Pegue cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje sou um esfarçado Caso encerrado, esse é o salário dessa traição Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui lá atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber, eu pude saber Eu pude perceber que era o contrário E fez, e faz o mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Agora eu quero ver, agora eu quero ver Agora eu quero ver essa galera linda de Porto Alegre E o seu lugar no coração Hoje sou um esfarçado Hoje sou um esfarçado Você se levantou e eu notei Boa noite galera Prazer estar com vocês aqui Estou super à vontade que essa aqui já é minha casa, né? Vamos relembrar alguns sucessos aí Vamos relembrar alguns sucessos aí que fizeram parte da minha história pra galera cantar junto Vamos embora Quem souber chega mais assim, ó 22 minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal 22 minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender Preciso entender, não posso te... Só quem vai beijar na boca gostosinho hoje Você sabe bem, você sabe bem Não vai fazer sentido sem você perto de mim Porque você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Vem no suído, vem Vem no suído, vem Vem no suído, vem no suído Vem no suído, vem no suído Vem no suído, vem no suído Vem no suído e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio E aí? Como se fosse tão normal 22 minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Vira o sapatinho, vamos jogar pra essa galera então, hein? Por que não explicar? Você sabe bem que é minha vida Não, 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 não Por que você complica? Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Você sabe bem que é minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica? Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Mais uma, mais uma, mais uma Pra todos os apaixonados presentes A galera que já dançou vai dançar agarradinho hoje Vai beijar na boca, molhadinho Queria dedicar essa pra todas vocês Assim, ó Te confesso, é mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Brasens prontas, separação E o meu rosto até pede amor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora, por favor Cuidado do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Sem querer Sem querer Te encontrei Me proíbo Me proíbo Me proíbo de te esquecer Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor Eu preciso viver Esse amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora A mulher que tá carente agora, hein Eu gosto Me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor Eu preciso viver Sem querer Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor Eu preciso viver Eu preciso viver Esse amor Precisamos viver Esse amor Show de bola Vou cantar pra vocês Mais uma música Que tá no meu novo CD Galera que ainda não conferiu Pode ir lá nas redes sociais No YouTube Procurar assim, ó Vitinho Olha o que a mão me faz Simbora Quem lembrar pode soltar a voz comigo assim Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu do fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Quero ouvir vocês bem alto, hein Será que você sente? Será que é amor? Oh, olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Oh, 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 oh Primeira vez Sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão pouco, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Olha o que o amor me faz Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão pouco, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Vou cantar pra vocês aqui uma música Não tem pra onde você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Nem dizer adeus Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nem do que adeus Melhor eu ir Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu ir, chão Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que enxergar Meu coração ele não deixa não Se faz roubo não tem jeito não Só a vida pode explicar Alô galera Que talvez a gente se encontrou na hora errada E aí, e aí E agora a gente não consegue dizer nada Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, 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 nada Além do que adeus Melhor eu ir, chão Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também melhor eu ir E pra você também melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Essa música aqui que eu vou cantar agora Vai pra aquela pessoa que já teve um grande amor na sua vida Mas infelizmente não soube valorizar E aí apareceu o Ricardo Eletro E levou embora Aquela terceira pessoa Aquela parada que o meu parceiro Rodrigo Do nosso sentimento gosta de falar Que é o Ricardão Essa música Pra você Que já foi vacilar um dia Pra você Que tem um amigo ou amiga corna aí no baile Você pode cantar bem alto Isso serve pra qualquer pessoa É assim, ó Vem que vem Não deu assistência Sofreu consequência Perdeu e foi traído Quero ver, quero ver Ela me pediu amor Foi na minha casa Pra matar a fome Dei tudo que ela quis De meu papel de homem Ela me pediu amor Eu sou fora da linha E não neguei Amor eu dei Mas eu não tô errado Nem vou me sentir culpado Se você tinha namorado Porque bateu no meu portão Não tem jeito Quando amor não tá perfeito Vem outro cara e faz direito É o tal ladrão de coração Ele já descobriu tudo entre a gente Até da vez que se sentiu carente Me procurou, me desejou, querendo cama E bem na hora do prazer Disse que me ama Não deixa ele vir tomar partido E nem tirar satisfação comigo Que eu vou brigar Não vou gostar Tu me conhece E todo mundo sabe Que você merece mais Eu quero ver a energia De Porto Alegre Vem! Não deu assistência Sofreu consequência Mas ela me pediu amor Eu sou fora da linha E não neguei Amor eu dei Foi na minha casa Pra matar a fome Ela me pediu amor Mandar declaração A todas as mulheres gostosas Do baile assim, ó Eu vou me declarar Com a voz do coração Olhar você nos olhos Segurando a sua mão Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Meu grande amor é você É você Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Desse jeito eu vou largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Paguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Eu só dou a minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Alegria! Vou me declarar Eu vou o quê? Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Meu grande amor é você Meu grande amor é você É você É você Eu vou ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Eu vou ajoelhar e dizer Essa daqui também A galera gosta Vou mandar pra aqueles que gostam De um pele na pele Assim ó Foi muita loucura Deu pouca vergonha Sem muita frescura Cordida na fronha Assim que a gente fez amor Bem alto Puxando o cabelo O corpo arranhado O rosto vermelho De tanto pecado Assim que a gente fez amor Por isso que eu fiquei apaixonado A gente se beijou A gente foi pra cama Do primeiro encontro Sem saber se tava pronto A gente nem ligou Se tinha alguém olhando do lado de fora Porque o fogo tava meio por hora Foi pele na pele A gente nem se protegeu do sentimento Pele na pele Foi amor e foi loucura ao mesmo tempo Pele na pele Mas quem nunca fez amor despreparado Pele na pele Então não julgue pra depois não ser julgado Pele na pele Mas de quem apaixonar Deixa só galera, vai! Foi muita loucura Tão pouca vergonha Cordida na fronha Assim que a gente fez amor Mola o camarote! Beijo! Puxando o cabelo O corpo arranhado O rosto vermelho De tanto pecado Assim que a gente fez amor Por isso que eu fiquei Apaixonado Por isso que eu fiquei Apaixonado Quem gostou Vai entrar lá no YouTube Cantor Vitinho Não desligue Assim ó Não desliga amor Juro que liguei só pra ouvir a sua voz E apesar da dor Eu vou me conter e tentar não falar em nós Você sabe que com o tempo eu vou me adavitar Mas a noite pro dia não dá Sabe o que é que eu tô fazendo pra acalmar meu coração Segurando a sua foto e deitado no chão Alô Gabriel Marques A luz apagada é claro como de costume A TV ligada sem volume Uma caixa de bombom do lado enquanto eu falo com você Tá ficando tarde Eu sei você acorda cedo Deixa eu te contar só um segredo Mesmo separados eu seria incapaz de te esquecer Dorme bem Amo você Eu amo você No swing Não desliga amor Juro que liguei só pra ouvir a sua voz E apesar da dor Eu vou me conter e tentar não falar em nós Você sabe que com o tempo eu vou me adavitar Mas a noite pro dia não dá Sabe o que é que eu tô fazendo pra acalmar meu coração Segurando a sua foto e deitado no chão A luz apagada é claro como de costume A TV ligada sem volume Uma caixa de bombom do lado enquanto eu falo com você Tá ficando tarde Eu sei você acorda cedo Deixa eu te contar só um segredo Mesmo separados eu seria incapaz de te esquecer Dorme bem Amo você Eu amo você Uma caixa de bombom do lado enquanto eu falo com você Tá ficando tarde Eu sei você acorda cedo Deixa eu te contar só um segredo Mesmo separados eu seria incapaz de te esquecer Dorme bem Amo você Dorme bem Amo você Obrigado Vamos mandar sair pra galera que gosta de dar um lance Deixa rolar Namorar pra quê? Ó, me conheceu E já quer meu coração Não tô alzinha pra romance Agora a minha vai me dar um lance Sota a voz do pente Rala Minha tara Me matou de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa um gostinho na sua boca Vai por mim É o melhor ao fazer Compromisso mais sério não dá Não se esquece essa ideia, meu bem Não consigo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Depois cada um pro seu lado Até logo Bye bye Deixa acontecer Um lance é um lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê Mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo Bye bye Deixa acontecer Um lance é um lance Assim ninguém perde a paz E deixa rolar Namorar pra quê? Ó, me conheceu E já quer meu coração Eu tô alzinha pra romance Agora a minha vai me dar um lance Pente Rala Cara na cara Minha tara Me matando de tesão E se eu tirar a sua roupa Deixa um gostinho na sua boca Vai por mim É o melhor ao fazer Ai, ai, ai Compromisso mais sério Não dá Não dá Vê se esquece essa ideia, meu bem Eu tô tentando ficar com você Mas sem essa Porto Alegre vem A gente se vê Depois cada um pro seu lado Até logo Bye bye Deixa acontecer Um lance é um lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê Depois cada um pro seu lado Até logo Bye bye Deixa acontecer Um lance é um lance Assim Oh, a gente se vê E depois cada um pro seu lado E depois cada um pro seu lado Até logo Bye bye Deixa acontecer Um lance é um lance Assim ninguém perde a paz A gente se vê A gente se vê E aí Iê, eê, 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 eê Ah, showerezada Quebra tudo É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Dei o caixerose e põe o som Com o incenso pra queimar Quero ouvir, quero ouvir É muito xandão e tudo de bom pra desestressar É muito xandão e tudo de bom pra desestressar A luz de neon, a gente o batom, depois eu morrar Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie É aquele jeito de jogar É muita lenha pra queimar E quando a gente aceita Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar eu e você No segundo andar A luz de guaraná e amendoim É que só você me deixa assim Danadinho Tira o cadeado do portão Eita, cheirosinho põe o som Quero ouvir, quero ouvir só você É muito xandão e tudo de bom pra desestressar É muito xandão e tudo de bom pra desestressar A luz de neon, mas eu que o batom, depois eu morrar É muito xandão e tudo de bom pra desestressar Tamo junto, meu irmão. Vou ficando por aqui com a minha saideira. Já tem muita coisa boa pra rolar hoje ainda. Tá bom? Vamos nessa música então. Só me deu alegrias aqui por onde eu passei. Vamos embora. Tem que fechar bonito, hein? Você se levantou e eu notei. Colocou o vestido novo que eu te dei. Não se despediu pra trabalhar. Eu vi quando botou o telefone pra vibrar. Foi abrindo a porta devagar. Com maldade pra não me acordar. As mensagens não paravam de chegar. Eu quero ver vocês bem bonito, bem alto, bem se finalizar, hein? Vai! E na conversa a frase não tem nada a ver. Eu pude perceber que era... Me fez, me fez, me faz. O mal que eu nunca fiz por tanto se querer. Já não tenho nem ouvidos pra você. Vamos fechar bonito então comigo. Quebra tudo! Eu não quero ter, eu não quero ter. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Olha o prateado! Estou cancelando o seu cartão. Pois são espaçado, quase encerrado, esse é o salário dessa traição. Agora, eu não quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu não quero com ti, agora vou falar. Estou cancelando o seu cartão. E o seu lugar no coração. Pois são espaçado, quase encerrado. Gente, obrigado aí pelo carinho. Deus abençoe a noite de todos vocês. Até a próxima semana você vai se derrubar. Você se derrubou e eu também. Galera que quiser tirar uma foto, estou aqui atrás, tá bom? Beijo, gente! Valeu, rapaziada! E aí, primeiro Samba Pua Feste! Mais uma tração, passou pelo palco aí. Vitinho! Uou! Shhh! Yey! 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 Obrigado.